Quando eu tô com a minha ganga armada Eu não sou diabo, mas eu vi estuprada Eu e Young X não quer saber de nada É silêncio, minha paciência tá forrada Prevê minha mina pra uns gol Fui pra planta fazer um show Os caras falam, muda de flor Eu sou o mestre, tô no Camp Nou Eu sou Iê, tô em Paris O L do minha mina me diz Quando eu sou rico, olha o que eu fiz Eu dou um soco no teu nariz Eu sou o mestre, tô aprendiz Quando eu sou o mágico, existe Sou Alexandre, quer conquista Na seleção, tô com o Tite Eu não fumo maconha, não uso rachiste Tô em toque, tipo cotize Dropout GV, passa o blick Sou genial, que nem o Newton Eu sou uma máquina, não tenho nem futuro Antigamente o que é difícil, mas agora eu tô rico Mano, eu tô com a minha ganga armada Cheia de arma Eu não sou diabo, mas eu visto o Prada Eu e Young X não quer saber de nada Silêncio, minha paciência tá forrada Prevê minha mina pra Moscou Fui pra planta fazer um show Os caras falam, muda de flor Eu sou o mestre, tô no Camp Nou Eu sou o mestre, tô no Camp Nou Não conhece meu som, tu nem opinou Falei com o Gui e ele não deixou Mano, cedrico, ele disparou At that time, hun Play Bocardi, hun D-R-A-C-O Vocês não tão preparado pro meu jeito afobado Hurricane, som tornado Deixa o GT transtornado Tirou onda até de ronda Sunny Ocean na minha wave Tô tranquilo, tô suave, tipo Boston Que é uma vibe Quando eu tô com a minha ganga armada Cheia de arma Eu não sou diabo, mas eu visto o Prada Eu e Young X não quer saber de nada Silêncio, minha paciência tá torrada Levei minha mina pra Moscou Fui pra planta fazer um show Os caras falam, muda de flor Eu sou o mestre, tô no Camp Nou Eu me jutei com meus manos Fizemos o plano, jogando a vibe nesse som Essa velha de arma olhando os placos Tô contando, me chupa, vem no micilão Ela falou que me ama Quer ir pra minha cama e lá borrar seu batom Ela falou que me ama Quer ir pra minha cama e lá borrar seu batom Diamantes brilham no meu dente Semana passada encomendei nova corrente Olha esses racks que tão bem na sua frente Seu que tá enova, você sabe que é da frente Quando eu tô com a minha ganga armada Cheia de arma Eu não sou diabo, mas eu visto o Prada Eu e Young X não quer saber de nada Silêncio, minha paciência tá torrada Levei minha mina pra Moscou Fui pra planta fazer um show Os caras falam, muda de flor Eu sou o mestre, tô no Camp Nou Eu sou o campeão Eu sou o campeão Eu sou o campeão Tchau, tchau.